Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Mais uma vez veio conversar com vocês sobre um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida ditado pelo nosso querido benfeitor Emmanuel ao nosso saudoso médium Chico Xavier. Antes disso eu vou pedir a vocês aqueles que não se inscreveram no nosso canal, se inscreva. Se vocês estão gostando dos conteúdos que nós estamos publicando, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que vocês recebam sempre as notificações dos vídeos que vão ao ar. E também compartilhe com os amigos e amigas de vocês, familiares, para que a gente possa aumentar cada vez mais a nossa corrente do bem, levando a boa nova a outras pessoas que estão precisando fazer suas reflexões, pensar de uma forma talvez diferente ou quem sabe até confirmar aquilo que estão pensando. Curtam o nosso canal, os nossos vídeos do nosso canal, para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando e assim divulguem cada vez mais. E para aqueles que ainda não conhecem, nós temos um site do Grupo Espírita que é www.gefx.grupospiritafranciscoxavier.com.br. Então é a primeira letra de cada palavra do Grupo Espírita Francisco Xavier, G-E-F-X. Lá vocês vão ter todas as informações que precisa, até para conhecer o que nós fazemos, como são os nossos trabalhos e todo o material que publicamos. Então hoje a gente vai ler um capítulo não menos importante, não que os outros sejam menos importantes, mas este aqui assim eu achei que toca assim na alma da gente. Principalmente aqueles que têm a sua autoestima baixa. Vamos lá então, é o capítulo 14 com o intitulado de Em Ti Mesmo. Então Emmanuel recorta este pedaço do Evangelho. Tens fé? Tenna em ti mesmo, diante de Deus. Paulo Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 22. No mecanismo das realizações diárias não é possível esquecer a criatura, aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e aumentando pelo próprio esforço prossegue nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que no entanto permanecem desalentados, quanto às suas possibilidades esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça sem finalidade própria ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo, mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante a do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo, não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do Filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Mas por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faz-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Então, meus irmãos, como falta confiança ainda em nós, não é? Quando nos pedem principalmente para fazer um trabalho novo, será que eu consigo? Será que eu estou pronta? Às vezes a gente vê isso nas palestras, né? Convido uma pessoa para fazer uma palestra, mas eu, eu não estou pronta para fazer uma palestra. O que eu vou dizer? Quem sou eu? Como diz o Haroldo, eu sou a primeira a ouvir o que eu mesmo tenho para falar. E como diz aqui no texto do Emmanuel, se Deus confia em ti, por que que tu não vai confiar? Se Deus está dentro de nós e a gente diz que acredita em Deus, por que que a gente acaba não confiando em nós? Por que, meus irmãos? É tão importante a gente confiar quando Deus deposita em nós essa confiança. É tão importante a gente seguir o próximo passo do que fazer quando somos chamados por Deus. Jesus já dizia, tudo o que eu fiz, vós podei fazer e muito mais. Ele olhava para nós com aquela sabedoria infinita, sabendo do potencial que nós temos. Mesmo que a gente fracasse no primeiro momento, fracasse no segundo momento, mas estamos aprendendo, estamos engatinhando, estamos seguindo. A gente precisa se desafiar às vezes, para acreditar que realmente a gente pode. Por que? Porque a gente está com Jesus, a gente está com Deus. Se eles estão conosco, acreditando em nós, a gente não pode titubear. Eu vou dar um exemplo por mim. Eu morria de medo, de vergonha de fazer palestra, porque eu achava, como o Haroldo falou, quem sou eu para dar uma palestra? Mas, a minha boca está mais próxima, o meu ouvido é o mais próximo da minha boca. Sou eu a primeira a ouvir. Até que um dia, aceitei. E aquilo discorreu fluidamente. Aquilo foi. Porque a gente sabe que junto de nós existem os benfeitores, mensageiros do nosso Pai. Somos mensageiros de Deus. Então, se ele confia em nós, vamos. Avante. Sigam. A dúvida é a pior coisa que tem. Se eu vou, se eu não vou, porque isso me deixa estagnado. Confiemos nas escolhas do nosso Pai. Confiemos nos desafios que Jesus manda para nós. Somos capazes. Porque estamos com Deus. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu circo mais próximo. É óbvio, né? Porque a gente tem pessoas que servem de guia para a gente. nos fazem acordar, tem palavras certas para nos dar, mas eles também estão a trabalho de Deus. Mas afeição, o calor das dedicações elevadas, não podem excluir a confiança que a gente precisa ter em nós mesmos. Porque estamos diante do Criador. Vamos pensar nisso. Vamos pensar quantas vezes a gente titubeou e não acreditou no chamado do nosso Pai. Coloque aqui nos comentários as experiências que vocês já tiveram em relação a isso. Vou ficar muito feliz de poder compartilhar, conversar, trocar informações com vocês. E os aguardo no próximo vídeo. Sintam-se todos abraçados fraternalmente, virtualmente. E até o próximo encontro. Sintam-se todos abraçados fraternalmente, virtualmente. E até o próximo encontro. Tchau. Tchau. Amém.